E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa WP Azimov. Se você quiser ganhar essa off, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Azimov e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve parceiro, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 714 bonus points para a gente fazer alguma zoeira louca aqui. E eu já tenho mais ou menos o que eu quero fazer nesse vídeo, que é novamente fazer um contrato com 10 facas no CSGO.net. É arriscado? É arriscado. Porém, faz muito tempo que eu não faço e vocês estão sentindo falta. Sendo assim, vamos abrir aqui já logo de cara 5 caixas do Palenzão. Embora o Palenzão não me decepcione. Está gravando esse negócio, né? Está gravando. Tá, veio uma USP que eu confirmo de uma Bloodsport, uma Leonor, duas Bloodsport, na verdade. 227 dólares. Ok, podia ter sido melhor. Podia, mas não foi. Mais três do Palenzão. Dá ali. Estou com um pouco de dor em cabeça hoje, não sei porquê. Já estou meio com remédio, só que ainda não fez efeito. Ó, veio uma Asimov, duas Asimov. Ok, ok, ok. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net para ganhar aquela skinzinha bem top, o link do site está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar para cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SAULO e clica no botãozinho verde. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viaj2AP, seleciona o boleto ou o mérito de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SAULO no CSGO.net você participa de sorteios mensais. Eu sorteio mensal do mês de agosto. É de simplesmente uma M9 dente de tigre no valor de R$2.900. Para participar é só utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser e quanto mais vezes utilizar o cupom maior é só a chance de ganhar. O link do formulário está na descrição. Bora lá, estamos com 700 dólares. O que a gente vai fazer com 700 dólares? Padrão, 4 caixinhas de facas. Dá ali. Todo mundo aí orando pelo saulão, mano. Que hoje tem que vir pelo menos uma Dragon Lore. Opa! Ó, veio duas Sleep Tiger Tooth. Pode valer bastante a pena. Não. Não valeu bastante a pena, não. Tá, olha só. Vamos abrir uma dessa dentro. Opa! Caramba, a gente ganhou uma M4 Hyper Beast com R$6. Safe, safe, safe. Boa. Tá, agora a gente... Quantas facas a gente já tem aqui, ó? Se a gente clicar pra vender tudo, a gente vai ter 1.100 dólares. 1.100 dólares. É, o que que dá pra gente fazer é pegar uma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Acho que eu vou pegar essa Alpes e Move pra sortear pra vocês. E a gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco facas. Temos cinco facas já no inventário. Sendo assim, a gente vem aqui no aprimoramento e tenta, tipo, transformar essa Hyper Beast numa faquinha mais safezinha, tá ligado? Uma faquinha de 85 dólares. Uma Navaja Slaughter. Safe do safe, ó. 62 virou 85. Perfeito. Agora, vamos tentar transformar essa USP Neonor em uma Navaja Stained. Será que vai? Boa! Safe! Enfim, já temos, então, sete facas. Bora! Vamos tentar transformar essa K Bloodsport em uma Shadow Dagger Safari Mesh. 60%. Uf! Boa! Tô sentindo que hoje eu vou ter sorte no contrato com 10 facas, mano. Tô sentindo, tô sentindo. Ah! Vai! Alpias e Move em uma Gucci Slaughter. Uuuh! Boa! Quase que deu ruim, eu já ia ficar em choque, boa. Tá, agora uma Bloodsport em uma Navaja Scorched. Safe de novo. Mano, a gente não perdeu um aprimoramento. Eu não devia ter falado isso. Acabei de zicar. Acabei de zicar. Ziquei, ziquei. Acabou. Tá, a gente já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez facas. Já temos as dez facas. Agora, vamos tentar transformar, tipo, fazer uns upgrades loucos da HBS, tipo, 15 dólares em uma faca de 120 dólares. Que é, tipo, quase impossível dar certo isso. É. Perdemos. Agora, vamos tentar transformar essa USP de 30, 26 dólares em uma... Na mesma faca. Na mesma faca. Eu acho que ela era 120, 100 e alguns quebrados. Deixa eu ver aqui. Cadê ela? 120 dólares. 20% Deu bom! Ah! Safe! God, 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 God. Caramba, nem ferrando. Agora, a última skin que a gente tem é essa USP de 50. Vamos tentar transformar nessa GUT de 96. Ih, deu ruim. Tá, ok. O que a gente tem aqui? A gente tem a AWP do sorteio de hoje pra vocês e 11 facas. Eu vou pegar a faca mais barata e vou fazer um aprimoramento com a faca mais barata. É, 57. Essa daqui. Jogar ela pra tentar pegar uma faca top pra gente tirar. Ou uma faca, ou uma luva. Ou algo do tipo, ó, essa luva Polygon. Acho bem legal. 20%. Obviamente... Deu bom! Safe! Papito, boa. Vou guardar essa luva. Safe do, safe do, safe do. Agora a gente vai pro aprimoramento final. 1.144 dólares. Então, bora. 3, 2, 1... Foi ruim, mas foi boa. Eu queria muito essa Butterfly Doppler. 3! Caraca! Boa! Mano, pra quem tá assistindo esses últimos vídeos do canal, eu tô atrás dessa Butterfly Doppler. É uma cota. Então, eu vou pegar a Butterfly Doppler pra gente. E a Alpia Zimov. Essa luva Polygon, provavelmente, ela vai vir veterana de guerra. E eu não quero uma luva veterana de guerra. Sendo assim, eu vou tentar pegar uma luva mais top, que combine com a Butterfly Doppler. Teria que ser tipo uma Pandora. Pandora. 34%. Ai. Vai. Boa! Porra! 3! Safe, mano. Safe. Pegamos uma Pandora. Então, conseguimos uma Pandora, uma Butterfly Doppler e uma Alpia Zimov no vídeo de hoje. Mano do céu. Tô muito feliz. Não tem como. Vamos dar uma olhada na Steam se já chegou alguma delas. Conseguimos uma Butterfly Doppler e uma Pandora, mano. Chegou já a Pandora. Ela veio veterana de guerra. Vale 843 dólares. 4.500 reais. Nossa, tô até com dor. Mano, já tava com dor de cabeça. Eu gritei agora. Nossa, minha cabeça tá explodindo. Chegou a Butterfly também. Ela veio nova de fábrica. Vale 923 dólares. Já vou aceitar aqui também. Meu Deus, que dor de cabeça que eu tô. E agora vamos esperar que só falta Alpias e Move de vocês pra chegar. Já vamos dar uma olhada lá dentro do jogo nessas skinzinhas que já chegaram. Aí, rapaziada. Dois novos itens no inventário. Tá aqui, ó. Opa, pito. Olha essa Butterfly. Float, float, float. 0.01. Um perfeito float. Muito bom, mano. E a Pandorinha veio com float 0.67 pra uma veterana de guerra até que tá com float bom sim. Vamos dar uma olhada nessas duas skins lá dentro do jogo. E vamos esperar também chegar a AWP de vocês. Chegou a AWP de vocês. Ela veio field tested com float 0.32. Se você quiser ganhar essa AWP, Asimov, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. E, rapaziada, se liga na Butterfly Doppler que conseguimos no vídeo de hoje. Nossa, que animal. E a Luvinha Pandora também. Bem top. Bem top mesmo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau. 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 E assim ficou pronto.